Música Oi pessoal, bem vindos de volta meus amores e começando mais uma receitinha E a receita de hoje é bem especial porque é uma coisa que eu amo de paixão E quem sempre faz pra mim ela gente é minha mãe Sempre que eu vou visitar ela Mãe, foi mãe, faz aquela costelinha pra mim E é isso aí que eu vou ensinar gente Uma costela da pressão acompanhada de batata Pode ser acompanhada de batata, de mandioca, do que vocês quiserem Mas o que eu mais gosto é de batata, tá bom gente? Minha mãe me ensinou pra me ensinar pra vocês E pra quem não conhece, ela tem um canal aqui no Youtube que é Receitas de Mãe É só você clicar aqui no card que já vai lá direto, tá gente? Confira as receitinhas aqui, olha Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então sem mais delongas, vamos começar a receitinha Música Vamos começar cortando a costela bovina gente Em vários pedaços E é super fácil, você vai cortar ela assim ó Entre os ossinhos, desta forma Música Feito isso, em uma panela de pressão Adicione duas colheres de sopa de óleo Uma cebola cortada em rodelas E três dentes de alho picado Refogue Música Acrescente a costela Uma colher de sopa de colorau Dois sachês de tempero para carne Pimenta do reino Duas folhas de louro E sal a gosto Misture bem Música Tampe e cozinhe por 20 minutos E os beijinhos de hoje vão para Josiane Rodrigo Karine E para a dupla de nerd Um super beijo meus amores Depois de 20 minutinhos Retire a pressão E adicione dois gomos de linguiça calabresa Misture Acrescente 700 gramas de batatas descascadas E cortadas em rodelas E duas xícaras de chá de água Misture E se tiver necessidade Acrescente mais um pouco de sal Música Tampe e cozinhe por 10 minutos E aproveitando Se vocês estão gostando dessa receitinha Já dá um joinha para já na divulgação Compartilhe com os amigos Porque isso ajuda e muito E é claro Se você não for inscrito aqui no meu canal Bora clicar aí no botãozinho Inscreva-se aí embaixo E do ladinho tem o sininho Você também tem que clicar nele Para você poder receber as notificações Música Música Uau Prontinho meus amores Olha que delícia Passe para uma travessa E polvilhe salsinha picada por cima Música 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 Música